Boa tarde, presidente desta sessão. Eu quero fazer três registros aqui no Pinga-Fogo. O primeiro registro é que hoje nós recebemos um documento da União dos Estudantes da Bahia. A Ouvidoria-Geral da Câmara acolheu essa documentação no sentido de que os estudantes aqui do município de Salvador, através das suas entidades representativas, também repudiam a decisão da Prefeitura, que de uma maneira assodada, sem consultar a comunidade escolar, determinou o retorno imediato das aulas presenciais. Queremos sim aulas, e elas inclusive estão acontecendo de uma maneira remota, mas nós não podemos admitir que vidas sejam colocadas em risco, promovendo não só aglomeração, como a possibilidade da proliferação da Covid com estas crianças, estes jovens e estes adultos, pegando o transporte público e se dirigindo para escolas que muitas vezes não têm sequer pias para lavarem as mãos. Esse é um registro, e eu quero reforçar a importância da União Nacional dos Estudantes e da União dos Estudantes da Bahia, que somados com a APLB e com o Simpro, representam um segmento da comunidade escolar e que tem um posicionamento muito firme em relação a este assunto. Um segundo registro.